Esse som já... Mano, a música... Mano, para esse jogo, velho Deixa de ser mercenário e começa logo Não, não é ser mercenário, é ser justo É honestidade, a gente prometeu 700 Eita, fodeu Darkhand, muito obrigado pelo subscribe Faltam 3, pô, faltam 3 Faltam 2 Faltam 2 subscribes, eu tô chorando de... Fodeu IsraelNTM Cara, que vontade de te xingar, velho Muito obrigado pelo sub Fodeu Chuva aí de biritismo, velho Vai, jogar essa porra aqui, vai Eu vou ser, mano, hoje eu vou ser cabra macho, mano Hoje eu vou ser cabra macho no bagulho, mano Nada vai me amedrontar nesse bagulho, velho Novo jogo, caralho, velho Mano, e aí, tio? Tô com medo de ir no bagulho aí Me fuder, mano Pensando eu não vou mais nem fudendo, fi Vou no difícil no máximo O difícil é jogável? Porque, mano, eu não quero... Não, insano não, porra Tanto sacanagem, insano... Não, difícil, difícil, humilde, humilde Outlast contém violência intensa Sangue Conteúdo sexual gráfico Você é Miles O que eu posso fazer é deixar um pouquinho mais escuro Senão a qualidade da imagem fica ruim Da webcam Porra, pra que apagar a luz, velho? Depois vai perder a qualidade HD do meu nariz Mano, o que eu tô fazendo da minha... Ai, vocês não querem uma livezinha de LOL, não? Explicativa? Live explicativa de LOL, mano Tutorial Vamos subir de LOL Agora vamos lá perder a sanidade mental, né? Parabéns aí Será que o cara teve que estudar numa faculdade, velho? Pra fazer esse tipo de coisa? Tipo, caralho Como é que o cara... Ah, sei lá, imagina Sei lá, o cara... Cinco anos ali de jornalismo Beleza Não sabe se vai ganhar dinheiro ou não Primeira profissão Vamos entrar no manicômio aí Fazer uma matéria foda Que ninguém nunca viu E expor a verdade Da hora, pô Show de bola Que barulho é esse, velho? Vem, ainda tá suave, mano Daqui a pouco vai... Ai, caralho De jogo, mano Ó lá, vocês vão ver a música Que vai tocar aqui agora Ó lá Começou já Ah, mano, quer saber? Eu já vou de run O mais rápido eu zerar Melhor pra mim Eu nem sei o que é pra gravar, mano Tem uns tanques de guerra Parado aqui na frente, velho Não, tá suave Eu achei que ia começar a tensão agora Vai começar agora Fica vendo Olha a merda que vai dar, ó Tá vendo essa grade aqui, ó? Tá vendo algum DJ aqui? Tá vendo algum DJ? Alguma caixa de som? Não tem, ó lá Agora começa, ó Putaria Ó lá Ó lá, vai começar, ó Ó lá, ó lá Calma aí que já já começa Vai começar a musiquinha Vai começar um frito do Alok Ai, corre, caralho Aí, ó Eu disse aí Começou o show Olha ali aqui a musiquinha Ó o frito Tomando Aí, ó Olha que música de corno, velho Pô, eu não consigo ver nada, velho Ah, tá Aí o boneco já começa a se cagar Antes de mim, né, velho Mano, eu acho que eu vou jogar no foda-se, mano Eu vou correr que nem um doente mental nesse jogo, velho Filma, a TV, pô A TV que dá susto aqui, ó No meu documentário Ah, a TV Ai, gente Calma no cu, mano E, mano O mais legal é que eu tô no tutorial, velho Ainda não começou o jogo, tá ligado? Acho que eu não preciso vir aqui, mano Será que eu preciso? Mano, essa Mano, o que mais me deixa bolado, mano É esse barulho do jogo, tá ligado? Mano, do nada começa a tocar a sanfona, né, velho Ah, fechei e trancou, pô Óbvio Legal esse barulho O cara tava comendo um camarão, tomando uma coca Pula, caralho Agora começa, acabou o tutorial Agora começa Legal, velho Agora começa Ai, velho Ai, que jogo do demônio, velho Livraria, sim, pô Tá mais pra soca essa ali Ai, velho Ai, meu Deus Caralho, velho Galete, tem alguma coisa ali, ó Vai tomar no cu, foda É tomar no cu, velho Ó lá Ó lá Presunto do caralho Que isso, que isso Como que apaga a luz Eu vi o gordão passando ali A respiração do boneco já Você pode ver que o cara gosta do que faz, né Fez seis anos de faculdade, jornalismo Pensou, porra, pra eu ganhar dinheiro eu tenho que fazer uns bagulho diferentes Vou entrar nos manicômios aí, abandonado Agora vai fazer uma matéria foda Pô, agora começa o jogo, rapaziada Acabou o tutorial Agora começou a desgraça Mas será que tem mais coisa aqui? Não, não Puta, gastei a pilha, fiado Não era pra ter posto a pilha, não Também vai ser caveira, foda-se Tropa de elite, eu sou duro de huê O early game eu tô manjando um pouco, eu acho Olha ali Aquele cara, aquele cara é famoso Esse cara, quem é raiz, conhece Mano, isso foi um bagulho que me traumatizou Nunca mais esqueci, velho Vem aqui na maciota Será que tem como bugar o jogo? O cara vai tá boladão Olha lá, já tá? Olha lá, olha lá Olha lá, já me viu, já Ele já sabe que eu tô aqui Agora começou a se fingir de bobo Tá dormindo É, tá dormindo, né Tá dormindo, olha lá, olha lá, olha lá Grava, grava Cadê? Fazer um vídeo no YouTube Sabe, senhoras e senhores Esse aqui é o bobo que acha que vai me enganar Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, agora Você é um vagabundo, tá bom? Tá ok? Jogo do demônio, cara Ah, mano, eu vou ruxar Ah, velho Que isso, cara? Que isso? Que isso? Que isso? O cara ali na frente Que isso aqui? O cara aqui também Mano, meu amor Eu vou ruxar, velho Eu vou ruxar esse jogo Não, eu vou virar gamer agora Piricagão vai malhar Que isso? Que isso? Olha o padre ali, viado Piricagão vai malhar Vai dar alguma merda, viado Tá saindo da chá no moto, foda É Aí, volta, 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 volta Fica aí, zerou Caralho, velho Mano, não dá pra enxergar nada nesse jogo Vai tomar no cu, velho Nossa, eu gastei uma pilha sem querer, velho Ah, eu tô trolando muito esse jogo já, velho Homicídio hipnótico Cara, se foder essa leitura Eu tô à beira da vida e da morte Tem que ficar lendo os bagulho, mano Ah, é que a gente já tem um pixel aqui pra explorar Não, tá mech, pô Esse jogo é pique e esconde-esconde Ó o bicho menino, velho Caralho Poder, poder, poder Caralho Caralho Vai tomar no cu, porra Ah, malhei, viado Caralho, mano Nossa, viado Pô, deu mó calor, viado Ah, tá mech, já peguei a mãe desse jogo Ele não me assusta mais, não Nossa, que medo, caralho Ai, caralho Filha da puta Ah, vai se foder, velho O cara é chitadaço, mano Ai, vai tomar no cu, caralho Ai, porra Ai, filha da puta Que porra é essa, mano Da onde o cara aparece, cara Caralho, o pinto tá jogando o grosso do poço Do troço, do moço Do esboço, do caroço Do almoço Do pescoço Do alvoroço Do foço Do colosso Do insosso Do aeromoço Tamo junto, lindão Mano, agora Será que tem alguém que nunca jogou esse jogo Que zerou sem morrer, velho Uma vez Mano, os caras tão no craque, velho O cara fica jogando LOLzinho assim pra Ai, caralho Deu feio Caralho, é muito doido Vou falar com esse mano aqui E aí, parça Deixa eu fechar esse cara aí, velho Esse cara aí tá no troto Meu amigo O da cadeira é o que eu mais tenho medo, fiado Caralho, esse jogo é muito estranho, velho Que bizarro, mano Mano, esse cara é o cara mais engraçado Olha esses caras que caem na minha sala aqui Olha lá Geralmente é minha bot lane que faz isso Olha lá, os minhas, como vai Eu não sei pra onde eu tenho que ir Ai, que susto, velho Nossa, o cara brotou, brotando, viado Rapaz, esse jogo tá osso, hein, mano Mano, mas na moral Falta muito pra zerar, velho Eu tô ficando triste já, velho Esse jogo é muito hard, velho Que isso, que isso, que isso, que isso Ai, que isso, que isso, que isso Espera até que eu tenha terminado Oh, mas eu vou salvá-lo para você Esse cara aí tá no trolhos, hein, velho Esse cara tá meio craque, velho Pô, na moral O que que esses caras tão dando pra esses Cara, viado Calma aí Rapaziada, na moral Eu vou passar um adizão e vou mijar, velho Esse cara aí Sei lá, velho Cheirou alguma coisa e tá boladão Deixa eu dar uma mijada aqui Pra eu não mijar nas calças Rapidão, mano E aproveitar e quiser vir de subscribe aí, mano Já tamo com 705 subscribers Chuva de Pog, cheio pros subs Caralho, quem for sub já manda o Billy Rico Queria agradecer Tamo com 3k vendo essa live aqui Deu passando fome, not led Dale Tchau